Fala galerinha que assiste o nosso canal, está começando mais um vídeo, sejam bem-vindos! Eu sou o Jefferson e esse é o canal Arte 2 Irmãos. Amigos, no vídeo de hoje vocês vão aprender a fazer um bolo super fofinho, o bolo de laranja com cenoura, um bolo rápido de se fazer e fica super fofinho de verdade, não tem como errar esse bolo, amigos. Então, e aprender a fazer esse bolo de laranja com cenoura, assista o vídeo até o final. Mas antes, deixa eu dar um recado importante para vocês, vem comigo! Amigos, antes de continuar esse vídeo, em poucos segundos eu vou explicar para vocês por que nós usamos e recomendamos a maquininha do Mercado Pago. Com o menor juros do mercado, o Mercado Pago permite vender no débito ou em 12 vezes sem juros no crédito. Você também pode cobrar via link de pagamento ou código QR. E o dinheiro fica disponível para transferir na mesma hora para sua conta bancária. O melhor de tudo, amigos, é que o Mercado Pago está dando R$60,00 de desconto para você conseguir comprar a sua maquininha. Ela custa R$118,80 e você vai comprar por R$58,80. Só R$58,80 numa maquininha de cartão que faz tudo, amigos. Então, não perca tempo. Clica no link aí da descrição e compra pelo link ou coloque este código na hora de finalizar a sua compra da sua maquininha pelo Mercado Pago. Então, depois dessa dica legal, vamos continuar o vídeo. Bora lá! Muito bem, amigos. Aqui estão os ingredientes para a gente fazer o nosso bolo de laranja com cenoura. Nós vamos precisar de uma xícara de açúcar. Aqui nós temos quatro gemas de ovos e as quatro, claro, dos quatro ovos, ok? Temos duas laranjas espremidas, que dá 200 ml. Aqui nós também temos uma cenoura média, que eu piquei. Duas xícaras de farinha de trigo sem fermento e também 100 ml de óleo. E depois nós vamos usar o fermento também, tá certo? Aqui na nossa batedeira, nós vamos adicionar as claras dos ovos. E aí nós vamos ligar na nossa batedeira. Esse é o primeiro ingrediente. Nós precisamos fazer a neve do nosso bolo. Quando já fizer a neve, ele vai ficar nesse ponto. Nós podemos adicionar aqui o nosso óleo. E também a nossa gema do nosso ovo. Então, é só bater tudo muito bem, de três a cinco minutos. Muito bem, agora nós adicionamos o nosso açúcar. E continuamos batendo aqui a nossa massa. O próximo ingrediente é na batedeira, ou no liquidificador, amigos. Vamos adicionar a nossa cenoura. Também vamos adicionar a nossa laranja. E nós vamos bater esses dois ingredientes, ok? Vamos deixar eles baterem bem no liquidificador, para ficar bem triturado, bonitinho. Vamos lá. Agora é só adicionar tudo, junto com a massa, dentro da batedeira, ok? Adicione tudo muito bem. Deixe triturar legal. Então, é só ligar a batedeira e misturar esses ingredientes. Agora nós vamos desligar a nossa batedeira. E vamos adicionar a nossa farinha de trigo. Estou usando duas xícaras de farinha de trigo sem fermento. Para ajudar o nosso... Para não fazer sujeira, nós vamos mexer um pouquinho com uma colher ou uma espátula, para não fazer pó na cozinha. Então, é só ligar a nossa batedeira e deixar tudo batendo muito bem, para ficar uniforme. Com a espátula ou a colher, vai passando do ladinho para ajudar a batedeira, para não ficar nenhuma farinha grudada na sua batedeira. Agora vamos adicionar uma colher bem cheia de fermento, ok? O mesmo processo. Para não fazer pó, nós vamos mexer um pouquinho com a colher. Então, nós vamos bater um pouquinho. Não é para bater mais de 30 segundos, amigos, senão vai desandar a nossa massa. Eu escolhi essa forma de alumínio, redonda. Você pode colocar uma quadrada se preferir. E aqui, com um pouquinho de manteiga, eu vou untar a minha forma. Então, eu vou polvilhar um pouquinho de farinha de trigo. E é só mexer tudo muito bem, que a nossa forma já está untada. Então, é só adicionar toda a mistura da nossa massa dentro da nossa forma. Lembrando que o forno já está esquentando. Aqui, eu vou levar no meu forno pré-aquecido a 250 graus por 30 minutinhos. E o resultado vai ser esse, amigos. Dá uma olhadinha como que ficou o nosso bolo. Muito macio mesmo. Eu vou desenformar, apenas passando a faca em volta. Desenformei neste prato. E olha como ele ficou macio. Vocês conseguem ver como ele está macio aqui, amigos? É um bolo esponja. Eu vou cortar um pedaço para vocês conseguirem ver melhor dentro. Olha só, amigos. Que bolo bonitão. Bolo super macio para você fazer um café da tarde e um café da manhã. O que vocês acharam desse bolo? Você achou que ficou bonitão? Ficou super macio? Então, olha como ele ficou macio. Já deixa o seu like. Porque se você assistiu o vídeo até aqui, é porque você gostou. Espero que vocês tenham gostado desse bolo de laranja com cenoura. Quando você fizer na sua casa, volta aqui neste vídeo e deixa aí nos comentários dizendo para a gente se deu super certo para você ou não. Tá certo? Obrigado por assistir o vídeo até o final. E é claro, não esqueça de deixar o seu gostei. Porque a YouTube entende que você está gostando dos nossos conteúdos e o vídeo fica mais visível para outras pessoas. Tá certo? Assista os outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau! Tchau!